Boa noite pessoal, 7 para as 8, não, 4 para as 7 da noite, do dia 1º de janeiro de 2015, o melhor ano de nossas vidas, porque esse vai ser um ano de mudanças, vocês querem com luz ou sem luz? Bom, já que vocês não podem me responder, eu escolho sem luz, e hoje eu vou fazer um review, eu já fiz o review, mas eu, eu parecia que tinha ingerido bebida alcoólica, mas eu não tinha ingerido bebida alcoólica, eu tinha recém acordado, eu estava meio groga, eu estava meio groga, então eu vou refazer o review do Strawberry, eu vou ter que acender a luz para vocês poderem ler, é este daqui, Strawberry, da Flavor Art, acho que com luz ficou melhor, então, vamos ao review do Strawberry, passaram meio ano, é mesmo? Bom, é isso aí, já estava limpinho o Nautilus, botei meio ml de Strawberry, e vamos encontrar o orifício para aspiração máxima, para cigarro, cigarro com mais vapor, aspiração mínima, aspiração máxima, vamos começar a vaporar, eu já fiz esse review uma vez, então, os meus comentários, podem se tornar repetitivos, mas eu não me lembro dos meus comentários, talvez eu diga coisas que eu já disse antes, mas vamos direto ao que interessa, é, aqui tem gosto de morango, se jogar ela tem gosto de morango, leve gosto de morango, não é forte, é que estou acostumado com os meus elíquidos, por isso que eu coloco 5% de, de essência de morango, esses elíquidos comprados, geralmente tem 2%, isso é menos da metade, mas, os meus elíquidos são enjoativos, porque, quanto mais essência, você coloca de um elíquido só, mais injetivo ele fica, ele é forte, em uma das tentativas de review, que eu tentei fazer com ele, eu quase tossi, e eu, eu só tossi duas vezes, na minha vida vapor, e as duas vezes, foram com o tabaco, com o estímulo alboro, uma foi a primeira vez que eu provei, e a outra foi quando eu dei uma evaporada forte ao acordar, e a terceira quase foi, quando eu traguei, forte com o Sproulberry, mas não cheguei a tossir, então, eu não estou só em duas ainda, está muito quente essa lâmpada, vai ter que ser no escuro. ele é, ele é uma opção, para quem evapora, para quem já fumou e largou o fumo, e trocou pelo vapor, ou para quem nunca fumou e começou a vaporar, eu não estou recomendando que você evapore se você nunca fumou, eu estou recomendando isso para quem já é da vida do vapor, se você já fez uma refeição, escovou os dentes e está de dieta, e ao invés de consumir calorias em uma sobremesa, você evaporar um elíquido estilo strawberry, porque ele é bem leve, bem suave, e você quer sentir um gosto doce na boca, para tirar o gosto do salgado, ele é perfeito para isso, ele não é nada injetivo, eu não passaria o dia inteiro evaporando o seu velho, sinceramente, porque o meu negócio é tabaco, mas, eu gostei do seu velho, ele é, ele é bem docinho, esse bem docinho pegou mal, ele é bem doce, mas, como eu já disse, ele não é injetivo, ele é azedo, um azedo gostoso, está aprovado, é isso, esse foi o review do seu velho, simples e direto, como tem que ser, porque os meus reviews andam muito, 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 muita enrolação, eu tenho que ser mais direto, 2015 eu vou, eu vou fazer uma, uma recalchutação, sabe o que é recalchutar? recalchutar, é a mesma coisa que o Paulo faz com resistência, o Paulão da Vaporearte, ele recalchuta resistências, ele pega resistência velha, pega material, sílica, cantal e recalchuta, e monta uma resistência nova, entendeu? Falando nisso, eu queria mandar um grande abraço pro Lefebvre Marbach, da evipbrasil.com.br, um grande abraço, Paulão da Vaporearte, feliz ano novo pra vocês dois, pra equipe de vocês, e pra Vapore Brasil, um grande abraço, e pra todos os meus viewers e inscritos, e muita paz, vai, eu tô sempre desejando feliz ano novo em todos os vídeos, e daí já tá ficando muito repetitivo, feliz ano novo pra todo mundo! Fé em Deus que ele é justo! Fé em Deus!